Olha que coisa mais linda, mais pequena. São dois meninos. Muito bem, fofinha. E uma menina. Você é tão bonita. É, a mamãezinha, a mamidog. Você é tão bonita. Mamidog. Mamidog. Você vai ter mais, tia? Não sei não. Deu uma murchada legal aqui. Se tiver, vai ser só mais um mesmo. Não, porque... Olha, agora tem que esperar pelo menos mais uma hora aí. Oi, sim, meu Deus do céu. Como é que eu falei? Tem que esperar, assim, até uma hora. Eu falei pelo menos. Tadinho, tete. Tadinho de beber, filha. Oh, meu Deus. Não sua ele, tete. Não sei não. Põe o pano em volta, meu Deus do céu. Põe o pano em volta. Esses neném. É muito bonitinho. É uma mãe dedicada a essa menina, meu Deus do céu. Ela conseguiu fazer sozinha, esse último. É isso.